Vamos conhecer a história do Rony Lorenzo, de 9 anos. Ele luta pela vida desde o dia que nasceu. Já passou por 12 procedimentos cirúrgicos e precisa da sua ajuda. Entenda na reportagem. Hoje vamos conhecer a história deste menino, Rony Lorenzo, de 9 anos. Ele nasceu com mielo meningoceli, um defeito na coluna vertebral e da medula espinhal, que acontece nas primeiras semanas de gestação. Além dessa doença, o organismo do menino produz pedra nos rins. Um ele já perdeu, o outro funciona apenas com 38%. Ele nasceu com mielo meningoceli, o ânus imperfurado e os pés congênitos. E aí, decorrente disso, a gente foi descobrindo que tem os rins que ele perdeu um e só tem um que é 31%. E o organismo dele, ele reproduz pedras. E aí, devido a isso, a gente agora está assim, correndo. Sempre a gente correu com ele para lutar para fora, para Campo Grande, São José do Rio Preto, porque aqui ainda a gente não tem o nosso recurso. E aí, já fizemos 12 procedimentos cirúrgicos. E aí, o Rony é assim. E mesmo assim, ele leva a vida numa boa, sorridente e esperançoso. Faz todas as atividades escolares e esportivas. Ele é muito carismático e adora brincar com a irmã mais nova. Agora, ele se prepara para fazer a sua décima terceira cirurgia. A mãe mostra todos os exames que o filho realizou desde seu nascimento. É uma luta constante pela vida, mas sem perder o brilho e o otimismo para realizar o grande sonho de poder andar. Ah, é... eu levo a vida normal, é... eu não me preocupo com nada, assim. Eu não ligo para nada o que acontece. Só... só não me preocupo, é só ignorar. E eu... aí eu só esperando, esperando até que eu consiga andar ou usar a muleta ou o tutor. A do quadril e uma extensão no joelho, que é uma cirurgia grande do quadril, para reconstruir o quadril dentro dele, né? Porque é aluxado um lado, certo? Eram os dois. Aí curou de um lado e ficou do lado esquerdo a aluxação, né? E a extensão aqui do joelho, que está encolhendo o pé dele, entortando, né? Mas aí eu tenho que esperar daqui seis meses. Eu tenho que providenciar o tutor, né? Que ainda eu tenho que ver como que vai ser, para ele usar, para aí a gente ver se consegue essa cirurgia para fazer. Por isso, o motivo da vaquinha online. Para bancar os custos, com fraldas que ele precisa usar, com o procedimento cirúrgico que irá realizar, ele precisa de doações no site Vaquinha Solidária. Rony quer dar os primeiros passos. E diante de todas essas circunstâncias, contra tudo e contra todos, o Rony, esse menino de nove anos, dá uma aula de autoestima e de esperança. Por isso, ele precisa da sua ajuda na doação da vaquinha social. Até o momento, já conseguiu 250 reais. E a meta é de 100 mil reais. Ele conta com a ajuda de todos. Não é mesmo, Rony? Gente, eu preciso que vocês me ajudem, porque a gente está passando muita dificuldade. Aí, vocês só... Se não puder enviar dinheiro, vocês podem só ir divulgando, passando para as outras pessoas, para as outras pessoas, podem ajudar. E pode ser qualquer quantidade. Pode ser um real, dois reais, cinco reais. Pode ser qualquer quantidade. A mãe do Rony conta que os gastos é alto com medicamentos, fraldas e o procedimento cirúrgico. Por isso, decidiram fazer a vaquinha online para buscar ajuda e conseguir o valor desejado. Mas sem perder a esperança de que tudo vai dar certo. O Rony, ele fez eu mudar muito, sabe? Ele é uma pessoa, assim, que ele, todos os dias, você chegar aqui, ele sorrindo. Ele não tem tristeza, para ele não tem dificuldade, para ele estar tudo bem, sabe? Por mais que pode estar lá na mesa do centro cirúrgico, ele entra e ele fala assim, Mãe, vai dar tudo certo, né? Aí eu falo, sim, vai dar tudo certo. E depois, quando sai, recuperando a anestesia, ele fala, e aí, mãe, deu tudo certo? Aí eu falo, sim, deu tudo certo. Porque ele é a minha alegria, ele não deixa ninguém triste. Se você chegar assim, ele fala, não, vai dar certo, ele bate nas suas costas. Ele é autoastral. Gente, o Rony, deixa eu falar, de repente, pela reportagem, nós não conseguimos transmitir todas as emoções, né, que esse garoto proporciona quando você conversa com ele. Estava eu lá e o Ricardo, no repórter cinematográfico. É uma aula de esperança que esse menino dá. É uma aula de autoestima, de sempre estar sorrindo, mesmo diante de todas as circunstâncias que ele vive, teve a perfuração do ânus, nasceu com esse problema da saúde, o organismo produz pedra nos rins, perdeu um dos rins, o outro está com 38% e, mesmo assim, ele ainda dá uma aula de autoestima. Está aqui o site, obrigado, viu, diretor. Baixa só um pouquinho para pegar o endereço, o pessoal entrar em casa. Não, baixa. Não, você está subindo. Está subindo. Aqui, olha. Você vai entrar no seu site, lá no site, na internet, no celular, olha. vaquinha.com.br barra 3128-775. Este é o link que vai direto lá para o Rony. Lembrando que o Rony pediu para você lá qualquer valor, 2, 5, 10, ele precisa de 100 mil para arcar com as despesas da fralda. Está aí, obrigado, valeu, show de bola. Olha lá, vaquinha.com.br barra 3128-775. Este é o link do site aí do Vaquinha para ajudar aí o Rony a chegar aí aos 100 mil reais. Está bom? Conto com a sua ajuda. 2, 5, 10, 20, 30, 40. Se você puder doar o quanto puder para ajudar esse garoto aqui, que só fica rindo, sorrindo o tempo todo. Vale a pena.